É o galego dos teclados Em ritmo de seresta pra você É pra encher a cara, meu bebê Ó, bebê Querida, nós nos enganamos Com o nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu Cumprir o juramento Num gesto apressado você Com alguém se casou E eu pra vingar também fiz Um falso casamento Agora amar em segredo É uma traição Não deixe seu homem saber Da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber Que em vez de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo Esconda no quarto E chore seu preto sentido Depois disfarçando Abraça o seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Por isso estamos condenados A amar separados Pelo resto das nossas vidas E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo Esconda no quarto E chore seu preto sentido Depois disfarçando Abraça o seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados O resto da vida O resto da vida Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem deu tanta alegria Que já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua engravidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vem de embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A noite no desespero Abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando se escuta o trupê Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando se escuta o trupê Quando se escuta o trupê Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Que me deras a ver Saber nesse instante Por onde ela anda E infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabem muito bem Onde anda você Vai lá buscar ela Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer ela E pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E leva o tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Quem me dera saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabem muito bem Onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer ela E pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer ela E pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração 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 E você jamais sai do meu coração